Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Pentecostes, esse dia 26 de dezembro, uma sessão extraordinária, foi convocado para votar dois projetos de lei, um que ratifica o aditivo do contrato celebrado com a U, pelo município, e o outro projeto de lei que cria o conceito das cidades. Então, o vereador Vicente Zuzo, que foi o relator que faz parte da Comissão de Função de Justiça, que foi quem apreciou, junto com seus pares, esses dois projetos de lei. Eu gostaria que você falasse justamente sobre esse projeto polêmico que a Prefeitura mandou para a Câmara da UPA, desse aditivo, que na realidade foi bastante discutido, que você, por diversas vezes, alertou os seus colegas que, na realidade, não se tratava de uma matéria para vir para a Câmara Municipal. Realmente, antes, quero dar bom dia à vossa senhoria e aos demais ouvintes e internautas do bloco de Pentecostes. Hoje foi uma matéria que realmente estou um pouco envergonhado. Estou envergonhado porque a gente aprovou aqui um excremento jurídico, uma aberração jurídica que não poderia nunca ter sido aprovada. É um absurdo a matéria dessa ter sido aprovada lá mesmo. Mas, eu vou estudar a maneira de ver como é que eu vou anular esta lei, porque a revolta é tão grande que eu não consigo me conformar com a aprovação de um texto. Como é que a gente vai ratificar uma coisa que ainda vai ser celebrada, a que foi estuprada, a Constituição Federal, a Lei Orgântica do Município, a Constituição Estadual. Foi uma vergonha para a Câmara Municipal de Pentecostes essa aprovação de hoje. Nós não podemos nos submeter a balançar a cabeça, a aceitar tudo que vem do Executivo. Uma coisa dessa errada como está. É um absurdo. Eu, sinceramente, não tenho palavras para expressar minha indignação, minha tristeza, minha revolta pelo que aconteceu hoje nesta casa. Vicente, você, no seu pronunciamento, disse que a Câmara, a Prefeitura, mais uma vez, coloca a Câmara de joelho perante as suas intenções. E eu gostaria que você comentasse, durante esse período aqui, como foi essa relação da Prefeitura junto à Câmara Municipal e em qual outro momento a Prefeitura colocou também os vereadores de joelho perante as suas intenções? É uma situação destas que, vamos dizer, existe um dinheiro que foi repassado para o Câmara Municipal de Saúde, onde já era para ter sido transferido esse dinheiro há muito tempo, eles lá, por questões, não sei, de incompetência, de falta de assessoria jurídica, não resolvem o problema. Passam quatro meses sem repassar o dinheiro e hoje inventam um projeto, um termo aditivo ao contrato e mandam como é que a gente, vereador, vai ratificar um termo aditivo ao contrato que ainda vai acontecer esse termo aditivo. Então, isso foi um absurdo. É nessas hipóteses que eu digo que a gente fica de joelhos, porque muitos colegas, eu sei, que votaram com medo de dizer que, bem, está votando contra a UPA, contra não sei o quê, contra os servidores. Isso aí não é. Não foi feito isso. Quem esteve aqui, quem vê a gravação que sempre passa no blog Notícias de Pentecostes, vai ver o que foi que realmente ocorreu, o que foi aprovado aqui hoje, foi uma ratificação a um termo que ainda vai ocorrer. Ou seja, foi um dos, acho que foi o maior absurdo. Nesses dois anos de vereador que eu vi, ocorreu na data de hoje, onde veio, como eu bem falei naquela, na primeira, no meu primeiro pronunciamento, foi um excremento jurídico, uma aberração jurídica, uma coisa que deveria ser rasgada e jogada no lixo. Foi aprovado nesta Câmara do Pentecostes, o que envergonha a mim, a todos os vereadores e também ao município de Pentecostes, de ter hoje sido aprovada uma lei inconstitucional, uma lei ilegal, uma lei que não existe. Isso é brincar de fazer leis. Isso é um absurdo. Não tenho palavras para dizer. Perando, para finalizar, gostaria de fazer a última pergunta com relação ao que que você espera da Câmara do Municipal do Pentecostes para o ano de 2015. Está finalizando essa sessão extraordinária, vocês já estavam de recesso, foram convocados especificamente para votar esses dois projetos de lei, mas enquanto parlamentar, o que você espera, já que nós temos para o próximo ano, já em pauta, que você inclusive já colocou diversas vezes, que é a reformulação do regimento interno da Casa, a própria lei orgânica do município também é arcaica, já está bastante atrasada. Quais serão as discussões com o vereador Vicente dos Luzes e o que o Vicente dos Luzes espera para o próximo ano da Câmara do Municipal do Pentecostes, você enquanto vereador? Eu espero um aprofundamento dos debates. E hoje, a única coisa de boa que teve aqui foi esses debates, mas a gente já debatia, sabia que é voto vencido, sabia que tem aquele roubo compressor que vai passar por cima de você e você não vai conseguir fazer um bom trabalho ou ver aprovado o seu trabalho. Mas, sem dúvida, a gente no próximo ano vamos propor a alteração na lei orgânica, alteração no regimento interno, principalmente sobre o processo legislativo. Um caso como o de hoje, como é totalmente constitucional, era para ter sido arquivado o processo. E se o executivo quisesse, entrasse com recurso para a presidência, para que fosse o processo enviado para outras comissões e sim virar o plenário. Mas não, vem tudo de última hora, de afogadilho e um roubo compressor passa por cima. É aprovado uma matéria dessa e isto é o que eu espero não acontecer mais no ano de 2015, porque realmente é uma vergonha para todos nós vereadores de Pentecostes.